Música Oferecimento Unimed Cuiabá Quem tem, tá bem Conheça a exclusiva coleção CP Premium Casa Prado Olá internautas do blog do Antero O Ministério Público desenvolveu na semana passada, ou na semana retrasada até A Operação Aprendiz A Operação Aprendiz atingiu em cheio João Emanuel na presidência da Câmara Com o desenvolvimento da Operação Aprendiz, com a busca e apreensão realizada na Câmara Municipal de Cuiabá O João Emanuel foi afastado da presidência pela justiça e depois renunciou o mandato Se o Ministério Público teve essa criatividade de caracterizar a operação como sendo Operação Aprendiz É porque eles consideram que tem um professor nessa história O professor, não é difícil imaginar que se trata exatamente do sogro do João Emanuel Que é o deputado José Riva Por sinal, um péssimo professor do Aprendiz Por quê? O governador Silvão Barbosa, que teve o seu nome envolvido no episódio Reagiu duro às declarações do João Emanuel O presidente da Assembleia, Romualdo Júnior, saiu em defesa do governador E disse que as declarações do Emanuel, fragrado na gravação, eram de uma irresponsabilidade inimaginável E o que fez o professor do Aprendiz? Diz que, olha, isso foi ingenuidade do Aprendiz Ele deveria saber que, na verdade, tem adversários perigosos Como Zé Rosa, Mauro Mendes e o próprio Antero O professor disse o seguinte Olha, quem faz denúncia não vai longe na política Tá aí Sabe qual que é o recado do professor? Que denunciar é feio na política O que não é feio na política é fraudar documento público É fraudar o processo legislativo É fraudar terrenos É praticar fraude em licitações dentro da Câmara Municipal Isso não é feio na política Com esse tipo de professor O Aprendiz vai ficar muito perto da cassação E talvez até da cadeia Até amanhã